Já está pronto para receber o Ricardo Mateus. Sente serei teu, sabes que sinto um eterno e vazio, sentimento de paixão, quente, ardente, de ti estou carente, será ilusão. Não quero estar longe de ti, preciso do teu respirar, não tenhas medo de te encostar, fazer de mim o teu par. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Não tens como fugir, fugir de mim já não dá, esta noite serei o que tu quiseres, não tens como te escapar. Não quero estar longe de ti, preciso do teu respirar, não tenhas medo de te encostar, fazer de mim o teu par. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu. Baila e encosta o teu corpo no meu, todo o mundo inteiro esta noite serei teu. Baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu. Baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu. Baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu. Baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu, baila e encosta o teu corpo no meu. Mais uma vez, muito bom dia em casa, já falo consigo com calma, muito bom dia, bem-vindos à Albregaria à Velha, já falo consigo. Ricardo, conta-me tudo, obrigado pela dedicatória, portanto, é o teu CD que estás em promoção, preparar o verão, és filho da terra, filho da terra da história. E então? Já comecei nisto já aos 15 anos, isto tudo a pedido da minha avó, que já faleceu há muito tempo. Abençoada a avó. E é graças a ela que estou aqui hoje, exatamente porque ela obrigou-me a fazer uma promessa antes dela falecer, e disse-me que eu lutasse e pudesse um dia vencer na música, e foi isso que eu fiz, eu lutei e venci na música. É a minha avó materna, sim. Muito obrigado, obrigado, queres apresentar a tua equipa rapidamente? Sim, temos aqui o Diogo, temos aqui o Davida, temos aqui o Ricardo Filipe, depois temos o Tiago, e depois temos aqui o bailarino, que é o Paulo, e depois a bailarina, que é a Beatriz. Muito obrigado, Ricardo, obrigado por estares connosco, um ótimo dia para ti. Gostas de pão? Adoro. Pois, agora muito bem. É justiça.